No duelo entre o mais forte e o mais abido doce, sempre o mais abido doce ganha. Essa é a ginga. Vila! Oi! Cadê a bola? Bora. Cadê o Jato? Tu viu a bola? Será que até a bola tem que chegar onde está? Ei, Romari! O meu apelido é Romari desde os sete anos de idade, quando eu jogava no Estrela Vermelha, que dava assim. Romari é bom de bola, Romari é o professor. Eu só ficava lá na banheira, esperando a bola. Mas quando vinha a bola, decidi, igual Romari faz. Vai, Romari! Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! E aí, Romari é bom, mano. Cara número 11 do meu time. É igual Ronaldinho, joga do mesmo jeito. Aqui, 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 ó. Ô, Mari, qual é o teu maior sonho com futebol? Você é jogador de futebol. De qual time? Qualquer um. Qualquer um certo. Pode filmar o crack aí, ó. Alô. E aí, meu irmão? Agora que não é assim, já tem 16 anos. Tá de perto? Nunca tive nenhum problema assim. Adoro morar aqui. Tá de perto? O meu negócio tá de perto Só tô esperando uma posição sua É de verdade que tô perto A transação vai ser na rua Você me encontra lá no bar Me encontra no café Pode subir no meu apê Vem que tá de pé Você me encontra lá no bar Me encontra no café Pode subir no meu apê Já levei no Flamengo Eu fiz 20 testes no Flamengo Lá na ilha Levei no Vasco, no Botafogo Aí eu fico churiada Porque sei que ele joga bola Chega lá e os caras falam Não, não dá Que ele tenha uma estatura pequenininha Aí isso aí me mata Fundamental é o treino Tem que treinar direitinho, né? Na hora que marcar treino Tem que ir tudo certinho Eu acho que é isso aí Por aí que começa Se você procurar Tem muitos jogadores aqui Mas não tem É oportunidade, né? Aqui tu não tem um campo gramado de onze Você vai em outras comunidades menores Tem vila olímpica, tem campo Já aqui que é tão grande não tem isso O que é, irmã? O que é, irmã? Agora vai ser difícil jogar Porque o campo está chovendo E com esse tempo assim O campo fica ruim, né? Fica difícil jogar nesse campo Entendeu? Tem que marcar pra quinta-feira Esse daqui é um mototáxi A gente utiliza pra subir a rocinha Você quer correr até a cachorra? R$8,00, irmão Então, vamo lá Levando. Não pra ver não Eles mais vão Então e não Vai lá Levem e qua Levem vinha Jumbo pirulito, em baixo, em cima Jumbo pirulito, agora vem dançar, meu bem Gente, vem dançar, puta pra cá, puta, puta pra lá Vem, 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 vem Gente, vem dançar, vai, vem, vem, vem Ele joga muito É, joga muito. Meus tios, todos, meu avô era cordeiro. Meus tios, todos, todo mundo joga a bola. Eu tenho troféu. Minha mãe já jogou. Já joguei, tenho troféu. Joga mais que meu pai. Eu já tinha feito teste outra vez no Flamengo. Eu fui 22 vezes lá. Meu sonho é um dia poder ser jogador de futebol. É isso que eu sei fazer e, se Deus quiser, eu vou conseguir esses objetivos. Devagarzinho, eu chego lá. Eu vou fazer uma boa chance aí, fazer um teste de novo no Flamengo, que ele já foi, já fez. E a mãe vai tentar de novo. Vai lá de novo, vai fazer. Agora seja o que Deus quiser. Tudo bem? Aqui é o professor Luiz Carlos, vem fazer a ficha aqui. Posição. Bem esquerda. O Almarim agora, ele vai se apresentar o treinador ali. Vai começar um coletivo da equipe titulada Juvenil do Flamengo, onde vai ser observada a parte técnica dele. Vai, 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 vai. Passando na rápida. Segura aí, Vinícius. Vamos, vai trocar. Mais rápido pra frente. Vamos, acelera. Vai, meu, sai na perna. Vai, meu, sai na perna. A prioridade do Flamengo é sempre a qualidade técnica. Nós não observamos o biotipo. Praticamente, esse trabalho, até com essa idade, é um trabalho que pode entrar no decorrer dos treinamentos. Ou seja, a parte física, a prioridade, a parte técnica. Ou seja, domínio, passe, chute, condução com as duas pernas. O povo brasileiro já nasce com algumas artes que predominam, né? Música, eu acho que o futebol também faz parte dessa arte, né? Por isso que a gente dá oportunidade aos garotos de verem mais tempos eles. Porque às vezes essa arte tá escondida. Música, eu posso ser pequenininho do tamanho de um botel. Mas quando toca a bola, bate logo. Todo mundo fala, o jogador precisa de corpo. Mas você vê o Robinho. O Robinho é magrinho. E parte, parte, pra cima. Decide quando tem que decidir. Também é algo que eu gosto muito, assim. Música, ô açude. Então a gente deixa pra soltar um pouquinho depois do segundo treinamento. Vou marcar o dia pra vocês voltarem, tá bom? Parabéns. E aí, passando pra mesmo? Passei. Caramba, aí Lilia. Passando pra mesmo, Lilia? Até que fim. Até que fim que passou, né? Léo, você montou de teste? Fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz. Deixado, assim, de estar lá dentro sem treinamento. Mas o que me dá alegria mesmo é jogar futebol. Nem que seja pelada por aí. Em qualquer lugar você bota uma pedrinha, faz um gol e pronto. Tem uma bola, o resto é o de menos. Então a ginga, esse nome é Yorubá. Então ele veio pro Brasil e se ingressou na capoeira. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.